automedicação, principalmente quando se trata de remédios destinados ao tratamento de depressão e ansiedade. Gente, a automedicação não é brincadeira, usar qualquer remédio sem indicação pode não só não ter o efeito para o problema a ser tratado, quanto também causar outras consequências mais graves. E para explorar um pouco mais esse assunto que é tão importante, já está aqui na tela com a gente o doutor João Victor Laureano, que é professor dos cursos de Medicina, Farmácia e Psicologia aqui da UBRA. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo. Eu acabei de citar as consequências, algumas das consequências dessa automedicação, ou seja, pessoas que tomam remédio sem indicação médica. Queria que você falasse mais para o nosso público, porque o problema é a possibilidade de não conseguir também, né, os efeitos colaterais. Então, seja bem-vindo. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez, principalmente para a gente comentar e falar sobre um assunto tão importante, que é o uso de medicamentos. Mas não é só o uso de medicamentos, é o uso de medicamentos na saúde mental. A gente sabe hoje que os níveis, principalmente pós-pandemia, se elevaram muito de indivíduos com ansiedade, depressão, TDAH, entre vários outros. E a gente sabe também que, cada vez mais, tem sentido que aquela indicação de, ah, o meu vizinho toma isso, então eu vou tomar também. Eu não vou procurar uma ajuda, eu vou pela indicação de um outro colega, de um vizinho. Isso é um problema para nós aqui na saúde mental, porque nós somos um indivíduo único. O nosso desbalanço que está acontecendo naquele momento, ele não pode ser comparado com o de outro. Aquele medicamento que funciona para um, não vai funcionar para outro. Efeitos colaterais que um indivíduo apresenta, outro pode não apresentar. Então, a gente precisa muito ter esse cuidado quando a gente fala de automedicação, né? E a gente tem um problema também, doutor. Eu queria que você sinalizasse dessa interação medicamentosa. Quer dizer, se essa pessoa já toma algum remédio, vamos lá, um exemplo, para tratar tiroide, obesidade, e vai iniciar um tratamento com outro medicamento para depressão ou para ansiedade. É importante também, eu acredito que só o médico é capaz de fazer essa aferição e de entender, né, doutora, se não vai ter ali um conflito, realmente, é uma interação medicamentosa que possa gerar um dano, né? Exatamente. Tem que ficar bastante de olho para a questão de interação. Interações podem acontecer com coisas bobas, desde um medicamento que você está tomando com um chazinho que você está tomando lá também. Aquele chazinho que a gente pensa que é inocente. Não é só entre os medicamentos, como entre alimento, como entre várias outras substâncias também líquidos, né? Então, a gente precisa ficar atento. E não é só o médico, a gente tem que também um profissional, que é o farmacêutico, que está em todas as drogarias, que é para ajudar você a entender também, tirar dúvidas sobre os seus medicamentos. Você pode ir lá, você pode mostrar quais medicamentos você está utilizando e ele, com certeza, vai te passar ali, se tem interação ou não. E a gente não vai modificar, obviamente, mas a gente vai fazer um encaminhamento para que, com o médico, a gente defina uma terapia que seja mais adequada para aquele indivíduo. Vou te dar um exemplo aqui, bem clássico, e que, como ele é impactante. Imagina você, um paciente que está fazendo tratamento para câncer de mama, tá? Um tratamento para câncer de mama é algo que ele traz aí uma série de consequências, você não ter o resultado também traz uma série de consequências. E aí, por causa disso, ele já está, esse paciente já está, essa paciente já está ansiosa, ela começou a usar um antidepressivo, uma paroxetina da vida lá, uma foroxetina. O que acontece? Quando você usa essa paroxetina e você não conta lá para o oncologista que está usando essa paroxetina, que é para o sistema nervoso central, e junto com esse medicamento oncológico, ela tira todo o efeito desse medicamento oncológico. Se você tomar junto esse antidepressivo com esse medicamento oncológico, esse medicamento oncológico não vai fazer o efeito para o câncer de mama. Então, veja só um exemplo básico aqui que a gente tem de interação medicamentosa e a importância da gente ter profissionais para analisar essas interações medicamentosas, né? Que risco, né, doutora? Que perigo realmente esse exemplo que você trouxe e pode ser mais comum do que a gente pensa, né? Dentro disso que você está falando, do melhor profissional para auxiliar, para indicar. Quando a gente fala de remédios para transtornos, depressão, ansiedade, a gente sabe, a princípio, o psiquiatra que é o profissional que pode, de fato, prescrever ali através da receita ao medicamento. Mas tem outros profissionais que também podem fazer isso? Ou é só o psiquiatra? Não, na verdade, qualquer médico, dentistas também podem, só que a gente sabe que os dentistas, a gente tem uma questão aí se é para fins odontológicos ou não, mas hoje é o médico. Qualquer médico pode prescrever. Agora a gente tem que cuidar muito. Quando eu falo num tratamento psiquiátrico, num transtorno mental, o ideal é que seja um psiquiatra. Porque o médico generalista, ele tem uma função, um entendimento generalista, ele não tem aquele conhecimento específico de sistema nervoso central ali, de transtornos. Então, às vezes, não é sempre, a gente não pode, obviamente, generalizar, vai, não é sempre que ele vai conseguir entender todas as nuances do paciente, os cuidados e prescrever o medicamento que seja o mais correto para ele. Porque um problema que a gente enfrenta aqui é os pacientes, além de não terem a indicação correta, eles param de tomar esse medicamento. E os medicamentos não funcionam por Bluetooth nem por Wi-Fi, o paciente precisa tomar. E a gente tem um fator importante aí que leva esses pacientes a não tomarem esses medicamentos, que é a ocorrência de efeitos colaterais. E por que ocorrem esses efeitos colaterais? Porque a gente não fez a escolha de maneira adequada. E por que que cada vez mais as pessoas estão, doutor, se automedicando, né? Quer dizer, pegando aí um medicamento que uma outra pessoa toma, por exemplo, para depressão ou para ansiedade, que é algo mais comum até, e tomando. Porque não, enfim, a gente vê isso, é muito comum, né? E tem até outros casos também de pessoas que conseguem aí receitas. A gente sabe, né? Não vamos mentir aqui, a gente sabe que isso acontece. Por que desse comportamento, doutor? Isso é cultura. Nós vivemos numa era, nossa cultura é a medicalização. O que é a medicalização? Nós acreditamos, desde que nascemos, que a solução dos nossos problemas está numa pílula mágica chamada medicamento. Então, a gente acredita fortemente naquilo. Então, quando a gente tem o mínimo de problema, a gente faz o quê? Buscar uma solução. E a solução é, culturalmente, o medicamento. Só que o medicamento, ele precisa ser indicado por um profissional. Só que esse profissional, vamos falar de um psiquiatra aqui. Não é sempre que a gente consegue uma consulta no psiquiatra, ou é muito cara essa consulta no psiquiatra. Então, você acha que não é mais fácil perguntar para o amiguinho, para o colega, para o vizinho, qual é o medicamento que ele usa e está fazendo efeito? É isso que as pessoas fazem, de maneira errada. Então, nós precisamos fazer uma educação em saúde para mostrar que medicamento psiquiátrico, principalmente, os psicofármacos, que a gente chama, eles são coisa séria. Não é à toa que eles são vendidos somente com retenção de prescrição. Não é para bonito isso, é porque eles podem modificar comportamento, ele pode modificar o funcionamento do nosso sistema nervoso central. Tem alguns medicamentos, doutor, também que são, digamos, mais naturais, né? Vou citar um exemplo aqui, a água de melissa, digamos, que é um medicamento que não precisa de receita, não é tarja vermelha. Quer dizer, a pessoa chega no balcão da farmácia, pede e leva para casa. Você indica, talvez, a pessoa começar com esses medicamentos assim? Quem não tem acesso, por exemplo, a esse profissional ou não tem condições ainda de ir e quer, entre aspas, testar essa automedicação mais leve, digamos assim, ou não? Não, não. Porque a gente tem que entender uma coisa, medicamento não é coisa leve nunca. Uma própria dipirona que a gente toma aí demasiadamente, um paracetamol, não é coisa leve. Ele tem consequências. E o pior, a consequência desse indivíduo não ter e não receber o tratamento de maneira adequada. Então, assim, o que eu recomendo? Vá fazer atividade física, vá mudar a alimentação, vá se exercitar e fazer terapia, aí sim. Agora, o medicamento não deve ser tratado como uma mera mercadoria. Qualquer um, seja uma água de melissa, seja um controlado tarja preta. Perfeito. Isso que você falou, né, doutor? Não tem contraindicação. Quero que você reforce, que é exercício físico, boa alimentação, bons hábitos. Isso tudo não precisa comprar na faculdade, você não precisa prescrever, é só ter a consciência, regaçar as mangas e botar em prática. Exatamente. E é o que as pessoas não querem, né? As pessoas querem. É por isso que nós vemos na era da medicalização. Imagina você ir num psiquiatra, pagou caro por aquela consulta. E ele te disser assim, vamos te encaminhar para o psicólogo, para o nutricionista e para o educador físico. Porque é isso que vai te fazer melhorar. Você acha que esse indivíduo que foi lá, já sabendo, olhando no Google que ele tinha, os sintomas que ele tinha, já se fazendo autodiagnóstico e entendendo, ele foi lá só porque ele não conseguia comprar sem receita aquele medicamento. Você acha que ele vai aceitar isso? Não vai. Então, o próprio médico é vítima desse sistema da automedicalização. E as pessoas, cada vez mais, precisam entender isso. E é por isso que é muito importante, eu fico muito feliz quando sou convidado para falar sobre isso, num programa que tem aí um alcance maior, da gente poder bater nessa tecla. Porque a população precisa entender que o problema está nos nossos hábitos e a gente não vai resolver ele com o medicamento. O medicamento é a última das hipóteses que a gente tem. É uma ferramenta, muito boa, por sinal. Mas tem que ser muito bem utilizada. Muito bom esse teu alerta, doutor João Victor. Muito importante, porque realmente, né? A gente tem um tipo de pessoas que são muito resistentes ao medicamento, que muitas vezes é uma questão biológica e precisa do medicamento como um recurso. Quer dizer, ainda que a pessoa faça tudo, tem uma partezinha do cérebro, do sistema nervoso central, que só o medicamento consegue atuar. Mas tem essas pessoas também que querem a todo custo o medicamento primeiro, como sendo a opção mais fácil. Porque realmente dá muito menos trabalho pegar um copo de água, um remédio e tomar, né? Não tem que ter disciplina, não tem que acordar cedo. Então, claro, estamos falando aqui de casos como esse que o senhor trouxe, que são pessoas que não precisam, mas estão, enfim, tomando medicamento sem a necessidade. Doutor, o senhor quer complementar mais alguma coisa? O senhor queria falar algo? É importante só a gente falar, assim, que quando a gente fala, né? Eu falei, assim, que é importante buscar essas outras ajudas, mas tem muitos pacientes que eles não vão ter condições de fazer uma atividade física, não vão ter condições de melhorar a alimentação se a gente não entrar, assim, com uma terapia medicamentosa. Então, medicamento, sim, é uma ótima ferramenta, mas a gente precisa cuidar que é por indicação de um profissional que realmente entenda daquilo. Não é eu achando, o achismo não funciona. Até porque um profissional, muitas vezes, tem que ir testando naquele indivíduo, porque aquilo que está na literatura é muito diferente daquele indivíduo, porque aquele medicamento, ele pode causar, ele pode piorar, ele pode fazer um efeito totalmente diferente. E, por exemplo, você falou ali, de caso específico, um paciente com esquizofrenia, por exemplo, ele é um exemplo que não vai ter jeito, ele precisa totalmente do medicamento. Fazer terapia, mudar a alimentação, vai ajudar em outras coisas, mas na esquizofrenia, por exemplo, não vai ajudar. É o medicamento que vai ter. Só que a gente não pode tratar tudo como se fosse uma coisa só. Por isso que nós precisamos dos profissionais que realmente entendam desse processo para ajudar esse paciente a ser assertivo, porque o nosso número de pacientes com transtornos cada vez tem mais aumentado e a gente menos tem tido resultado. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Parabéns pelo alerta, pelas suas perguntas muito importantes. E a gente agradece a sua participação aqui no Conexão RS e seja bem-vindo outra vez. Complementar aí com o nosso time, a gente gosta muito de falar de comportamento, de saúde mental e é uma alegria tê-lo conosco aqui. Obrigada. Obrigado, agradeço a participação aí e estou sempre à disposição. Obrigado.